Olá meninas, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal E hoje trouxemos vários modelos belíssimos de saia jeans Para montar looks modernos e atuais, com muito estilo e elegância As saias jeans são muito versáteis, fáceis de combinar com outras peças E são muito atuais, não saem de moda e podem ser usadas em vários momentos As modelagens das saias jeans com o tempo se modernizaram e atualmente apresentam lindos cortes Saindo um pouco daqueles modelos tradicionais com cortes retos As modelagens estão mais modernas, o que permite ousar nas variações Observe como os modelos customizados ficam bonitos, com um ar jovem e moderno São peças que tem um diferencial e um toque de estilo São peças muito charmosas, para mulheres que gostam de roupas com personalidade Você gostou desses modelos de saias com customizações? Deixa nos comentários, amei as saias, que vamos fazer um vídeo somente com modelos de saias customizadas Ainda mais lindas para você Aí você poderá ter algumas ideias para dar uma renovada naquela saia jeans que está esquecida no armário Além das customizações Os modelos apresentam alguns modelos com jeans estampado Fazendo uma mistura de liso com estampa E essa combinação deu super certo Pois as peças ficaram simplesmente maravilhosas Esperamos que você tenha gostado dessa linda seleção de saias que trouxemos hoje E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal Ativando todas as notificações para não perder as nossas novidades Ah, e lembre-se também de compartilhar com as amigas Elas também vão gostar dessas lindas saias E essas lindas saias que você gostou